Um vídeo compartilhado no grupo Relatos de Assaltos e Violências em Laranjeiras, Flamengo e Proximidades chocou moradores da região ao mostrar a agressividade de um assaltante que joga uma mulher no chão para roubá-la. A vítima estava acompanhada de outra mulher que segurava uma criança no colo, segundo testemunhas, todos são da mesma família. A ação aconteceu na última terça-feira por volta das 15 horas, na Avenida Oswaldo Cruz, no Flamengo, zona sul do Rio. Nas imagens, é possível ver as duas mulheres conversando quando um homem anda na direção delas. Ele aborda as mulheres, joga a vítima no chão e sai correndo levando o celular. Um homem que ajudou a socorrer as mulheres disse que tudo ocorreu muito rápido, eu estava saindo de um prédio e vi quando aconteceu, foi muito rápido. Ajudei a moça a levantar do chão. Ela havia sido derrubada pelo garoto, que parecia a menor que levou o celular. O assaltante usou de tanta violência que a vítima ficou até com um galo na cabeça, disse um funcionário de um prédio próximo que pediu para não ser identificado. O vídeo também mostra um outro homem, de camisa amarela listrada, que passava pelo local no momento da agressão. Depois que o assaltante fogue-o, um terceiro homem capturou o jovem de camisa listrada e o levou até a vítima. Ela havia sido amparada por pedestres até o muro de um prédio próximo. O garoto foi liberado a pedido da própria vítima que disse que ele não participou do roubo. Quem mora e trabalha nas imediações da Avenida Oswaldo Cruz diz que assaltos ocorrem constantemente na via. Há três semanas uns caras armados roubaram uma motocicleta aqui na rua, a duas quadras de distância de onde a moça foi assaltada, disse o taxista Josemar Andrade, de 32 anos, que trabalha em um ponto de táxi. Cleonice Silva, de 52 anos, diz que por causa da violência, não deixa o pai andar desacompanhado. Aqui ocorre muito assalto. Meu pai tem 77 anos e não deixo-lhe andar sozinho de jeito nenhum. Procurada A polícia militar informou que segundo informações do 2º BPM, Botafogo, a unidade não foi acionada para esse assalto. De acordo com a polícia civil, não foi feito o registro de ocorrência na 9 graus de Epecatete, responsável pela área, no local e dia do crime. E aí De acordo com a polícia civil, não importantes para essa imitidade? E aí Veja